Tá legal, vai ficar assim, quero dizer que valeu Foi lindo Eu acho que tá tudo bem, eu entendo, eu sei que é sério Acabou, terminou, é isso aí, o que mais eu posso dizer, foi bom enquanto durou A gente se encontrando a qualquer hora num lugar, um jeito amalucado de querer namorar As ideias, nossos gostos combinavam, tudo dava certo A gente se entregando um ao outro pra valer Um casal incrível dava gosto de se ver As ideias, nossos gostos combinavam, tudo dava certo Tá legal, vai ficar assim, quero dizer que valeu Foi lindo Eu acho que tá tudo bem, eu entendo, eu sei que é sério Acabou, terminou, é isso aí, o que mais eu posso dizer, foi bom enquanto durou A gente se encontrando a qualquer hora num lugar, um jeito amalucado de querer namorar As ideias, nossos gostos combinavam, tudo dava certo A gente se entregando um ao outro pra valer Um casal incrível dava gosto de se ver As ideias, nossos gostos combinavam, tudo dava certo As ideias, nossos gostos combinavam, tudo dava certo A gente se entregando um ao outro pra valer Um casal incrível dava gosto de se ver As ideias, nossos gostos combinavam, tudo dava certo As ideias, nossos gostos combinavam, tudo dava certo A gente se entregando um ao outro pra valer